Faz mais ou menos uns dois dias que o CEO do MIBR divulgou um vídeo falando sobre a reestruturação do time e cara, sinceramente foi um vídeo que não me agradou nem um pouco. Eu particularmente tenho uma opinião muito diferente sobre o MIBR que o pessoal de lá tem e hoje eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. O pessoal da Immortals, que é a real dona do MIBR, decidiu colocar um gringo como CEO do time e é ele que fala no vídeo sobre como vai ser o time daqui adiante, como vai ser essa nova fase do MIBR e cara, sinceramente eu achei muito sem noção os caras querem colocar um gringo pra falar com nós sobre um time que é o MIBR, que sempre foi um time brasileiro, sempre foi uma marca brasileira e os caras da Immortals não fizeram nenhum trabalho de colocar um brasileiro pra responder sobre o time. O que na minha opinião seria muito mais certo e faria a gente que é torcedor se conectar muito mais com a tag MIBR do que com os players, porque eu acho que quase todo mundo torce pelos players, não pela tag. Não importa qual tag o Fale, o Fallen ou o Taco vão estar representando, a gente vai torcer pra eles porque a gente torce pelos players, não pela tag. Obviamente aumentou um pouco o rap por ser MIBR, por ser uma tag com história, por ser uma tag com respeito mas aparentemente eles não entenderam que a gente não torce pela tag e ser pelos players. Vamos supor que o Fale, o Fallen e o Taco vão pra outro time, pode até ser uma organização gringa, não importa se os caras estiverem lá a gente vai torcer pra eles. E se você for ver os comentários desse vídeo, é basicamente isso, o pessoal falando que não torce pela tag e ser pelos players que realmente é uma verdade. No vídeo ele falou que a organização tentou ao máximo ajudar os players e ajudar a equipe a se manter no topo com troca de line-up e tudo mais e cara, sinceramente eu acho que esse é um dos maiores erros da tag MIBR é ter deixado pra intervenir nisso de última hora e da forma mais errada possível. A organização poderia muito bem não aceitar mais uma troca de player eles poderiam sim conversar mais com os players pra poder entender o lado deles e entender porque que a mudança era necessária porque o que parece que o MIBR não tinha um staff, era basicamente os players e só. Parecia que a tag MIBR só servia pra dar dinheiro pros caras pra poder contratar o que eles quisessem basicamente era isso. Esse tempo inteiro eu tenho certeza que você não sabia quem era o CEO do MIBR ou quem era a equipe por trás do MIBR e da organização provavelmente você, assim como eu, só sabia dos players não fazia nem ideia quem era o CEO do MIBR eu particularmente só descobri agora e é um cara gringo que eu nem sabia da existência que agora tá falando sobre respeito à tag e respeito aos torcedores, rapaziada. Isso eu achei muito ridículo porque não faz o menor sentido, cara. Agora vamos entrar em outro ponto que é sobre o MIBR continuar, rapaziada. O MIBR ainda ser um time de CSGO na minha opinião esse time deveria acabar porque pra mim não faz sentido a tag MIBR continuar no CSGO sendo que não tem os jogadores que são mais respeitados e tem mais reconhecimento do Brasil. E é claro que esses jogadores são o Feu Fallen e o Taco, rapaziada. Eu acho que como os caras veem esse time como uma marca poderia continuar só que contra o nome que no caso seria a Immortals. Até porque o MIBR só foi um fracasso pra gente que é torcedor. O MIBR como marca foi um baita sucesso, rapaziada. O tanto de uniforme que esses caras venderam, mano, é absurdo. Então eles ganharam muito dinheiro com a marca MIBR por isso que é até bem rentável eles querem continuar, rapaziada. Mas pra nós que torce pro time e quer ver resultado na minha visão poderia até continuar, mas sem a tag MIBR. E a gente pode ter o exemplo de 2016 quando o MIBR poderia voltar, teve a ideia do MIBR voltar ao CSGO só que não seria o time com o Fallen, o Feu Taco, o FNX e o Kudzera seria outro time brasileiro e o FNX fez um tweet que foi preciso e serve muito bem pra agora, rapaziada. Esse é o tweet que fala se o MIBR voltar seria uma piada porque iam acabar com o nome que foi bem representado. E na minha opinião, mesmo que o MIBR não tenha conseguido nada nesses dois anos, eu acho que foi bem representado porque eram os players lendários que eram o Fallen, o Feu Taco então mesmo não conseguindo nada ainda era uma tag que era bem representada porque eram esses players. Agora a tag MIBR continuar com cinco players que não são tão conhecidos, não tem essa história nem esse histórico de vitórias que o pessoal tem eu acho meio desnecessário, rapaziada. Então o que eu acho é que o MIBR fracassou muito como organização, a staff do MIBR fez tudo errado na minha visão e só agora com tudo vai pra água abaixo que eles decidem aparecer e dar as caras porque até então eram os jogadores que levavam tudo nas costas. Então pra mim é a diretoria Jim Carrey sim e o resultado disso a gente tá vendo agora. Mas basicamente essa aqui foi a minha opinião sobre o MIBR, sobre esse fim de MIBR ou recomeço, não sei como é que você vai chamar mas se você concorda ou discorda coloca nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Se gostou deixa o like, se inscreve e ativa o sino também que é muito importante porque o YouTube não tá notificando quase ninguém então vê se você tá inscrito e tá com o sininho ligado mas é isso, tamo junto, um abraço e tchau. Tchau